A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Lua é um anel brilhante que flutua no céu E quando ela desce, encaixa-se perfeitamente no meu dedo E eu me transformo como a noite se transforma Quando a Lua está presente Somente eu sei o segredo que ela esconde Somente eu sei onde ela se esconde Nas ruas em que ela não apareça Somente eu sei onde ela se esconde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL